O tempo de colher é o tempo de colher, eu creio que nós estamos chegando, o tempo de colher, então a próxima vitória vai soltar o playback 10, no nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, quem pode adorar o Senhor do mundo nesse pensamento? Aleluia, Senhor, glória a Deus! Aleluia, glória a Deus! Já solta alto, aleluia! Quando eu fiquei só, eu fui levada para o caixa na moda, terra de acessimento e humilhação, mas só na minha vida havia uma promessa, eu falei, eu não vou me chamar. Quem me vê assim cantando, não sabe o que eu passei, não sabe o que eu passei, não sabe o que eu passei, mas não sabe o que eu passei, não me viram nas madrugadas, E só sorrindo eu chorei, alguém quis me ajudar, e por um lado o seu passeio, eu vim me arrejecer, Minha honra, meus pés quebrados, Não grite, minha, 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 O projeto, meu amigo, Mas a minha história fala que além, Além do meu nome, do meu sonho, O meu interesse, o que pensa a mão de mim, O que foi escrita, pelas mãos de Deus, E um dia, algo assim, E nem já aconteceu, Uma carruagem, O tomo buscar, Te levar, eu sair, Pra isso, na mesa, me acertar. Diga pouca, Nunca mais Nunca mais Nunca mais A humilha, a humilha renome, Ficou para trás Que ninguém Nunca mais Nunca mais Nunca mais Pois é E hoje, a casa do rei. Quando Deus promete a vitória, o rei a glória, o rei a glória. Agora você é perigo, não confeio, o relógio já te abençoar. E todos vão saber que Deus é com você, Deus não se esquece de você. E eu que era esquecido, agora o rei a glória do rei. Não deva nunca mais, não deva nunca mais. A humilhação e a refém e vou para trás. Não deva nunca mais, não deva nunca mais. Confesperei e hoje vou morar na casa do rei. Confesperei e hoje vou comer na mesa do rei. Tá bom, Cellar! Míblia, melória!